Bem-vindo, corajosos exploradores do desconhecido, a experiência mais atemorizante que vocês já tiveram. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do medo e do suspense, onde cada sombra esconde um segredo sombrio e cada esquina pode ser a sua última. Hoje, estamos prestes a adentrar um mundo de pesadelos e horrores indizíveis. Este é o jogo de The Rogue irá testar seus nervos até o limite. Você está pronto para enfrentar seus piores medos. Apertem os cintos, porque a jornada irá começar. Preparem-se para o terror puro e ininterrupto. O pesadelo começa agora. Antes de partir, lembre-se, o nosso canal é o seu canal. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de se inscrever, dar aquele like mágico e compartilhar com seus amigos. Juntos, estamos construindo uma comunidade incrível. Fique ligado para mais leituras emocionantes. Valeu e até o próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tem alguma coisa batendo muito Outro lado Aqui os caras não vão Renascer de novo, né Tipo Pô Não vão nada Mano, aqui deve ter alguma coisa Que eu tô deixando passar, tipo, um Muito despercebido Pior que não tenho nada aqui pra usar Pra abrir Mano, não é possível Tem alguma coisa que eu tô deixando passar, mano Alguma coisinha Uma misera Coisinha Tá passando, tá ligado Mas já vai mudar o jogo todo Pô, mano Mano, não é possível Mano, eu tô Mano, eu tô mongando muito, né Obtenha a cabeça canina na sala de dissecação A sala de dissecação é aqui Ali Precisa de chave Eu não tenho a chave Não tenho nenhuma chave Certo Certo Daria pra eu entrar na sala de dissecação Também pelo necrotério Mas eu não consigo Entrar no necrotério Porque eu tenho quase certeza Que eu também preciso de algum tipo de chave Ó, aqui é a sala de dissecação Aqui mais ou menos Aqui, ó Vai até aqui E tal E aqui embaixo O necrotério Correto Só que eu não consigo entrar aqui Tipo, não tem nada pra abrir Porra, não tem Caralho, usar escopetona pra abrir É a sala da cobra Mano, pior que essa sala Eu já vi ali Não é no quarto da velha lá Que tinha uma Um tipo de Um tipo de jornal Arquivos Mano, salve me engano Não, aqui não Ó, é uma cobra ali Aqui, ó Tão vendo? Aqui é uma cobra Eu já vi essa cobra em outro lugar Sala de desenho Ali é fechado Aqui, ó Tem O quarto principal Tem a A sala Caralho Agora Agora eu buguei, mano Agora eu não faço ideia De como continuar Nossa, não tem a mínima ideia Minima ideia De como continuar Tchau Tchau Tava bonitinho aqui Sala de monitoramento Óbvio que não dá pra arrombar Aqui é a sala de desenho Ah, entendi Preciso da chave do corvo Aqui que é um triângulo A chave do corvo A chave da cobra Acho que tem bala aqui Chave do corvo Chave do corvo Chave da cobra Daí a da cobra eu consigo desbloquear O quarto Dois quartos no segundo andar A sala de dissecação É, não a da dissecação Mas a outra sala Mano, tem alguma coisa ainda E se eu E se eu Eu ainda tenho bagulho Mano, não é possível Eu tenho que Mano, tem que ter alguma coisa aqui Não, aqui fora Aqui não Pior que tem alguma coisa Exatamente aqui Mas aqui não dá Mano Ó, em cima ali Tá fechado Não dá Deixa eu ir passar Certo Aqui embaixo Não, aqui de boa Aqui eu já vim por aqui Que suave Aqui Calma Calma Aqui Ah Não, mas aqui Pô, eu não consigo Bater, tá ligado? Será que não? Eu não consigo não Pô, se eu não me engano Aqui não foi onde a minha A minha faleceu Aqui Deixa eu ir com a doze na mão Vai aqui Não, pior que não Não foi exatamente aqui Né, que ela Que ela faleceu E aqui um save Caraca, mano Caraca, mano Que isso? Tá inútil Tá inútil aqui Eu lembro que tinha Uma gaiola Uma gaiola de pet Mano, era por aqui Não Porra Ó, ali eu já fui Ali fala Da dispensa Ali tem um Mano Eu não sei, mano Porque, assim Nossa, bem no início Ontem Não foi nem hoje Ontem A gente Tipo Meio que Tinha achado A chave do carro Tá ligado Porém O cara Explodiu O carro Então Não sei se era Pra ele ter Explodido O carro Tá ligado Acho que dava Tempo Tipo Tinha a chance Da gente pegar o carro E fugir Posso estar falando besteira Mas eu acho que Que dava tempo suficiente Da gente ter pego o carro E ter subido Tá certo Mano Eu cheguei numa parte Do jogo aqui Que eu não sei Não tenho mais ideia Do que fazer Tá ligado Porque eu já andei A casa toda Já vi tudo Literalmente Porra Podia Mano Não é possível Pensa 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 Tem alguma forma De sair daqui Mano A gente tá na garagem A área de jantar A gente já foi Sala de estar A gente já foi Cozinha A gente já foi Lavanderia A gente já foi Ó O P1 Aqui embaixo Eu já fui Em tudo Já fui literalmente Em tudo Aqui no P1 No 1A Aqui Que é onde eu tô No primeiro andar Já fui na sala de desenho Ali tem a parte fechada Ali da minigun Já fui na sala de monitoramento Que é o que liga a sala de monitoramento Ao P1 A sala principal A sala principal É onde a gente precisa Achar a outra cabeça Lá Aqui Onde não tá falando ali É onde eu retirei a minigun Ali já é A parte de fora Todinha Sala de estar Dispensa Cozinha A área de jantar E garagem E lavanderia Eu já vim Tá aí no 2A Eu já vim aqui no banheiro Na sala de recriação Na sala da vovó E quarto infantil Armazenamento E quarto principal Tá tudo fechado Tá Certo 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 O que E onde A gente tem que ir O que que a gente tem que fazer E onde a gente tem que ir Mano Essa 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 aí Cogenta Mano Aqui eu já abri Né mano Abri sim É Abri Aqui eu já peguei Já mudei Aqui eu já abri Aqui Não tô falando nada com nada Ali eu já saí Mano Essa parte aqui Do início Onde a gente iniciou Tá literalmente Limpa Não tem mais nada aqui Certo Mais Nada Ali a gente precisa Da última cabeça Ali E a última cabeça Tá aqui embaixo Tá ligado Então mano Mano Não é possível Que é isso Eu fiz isso Daí É tipo Em relação Oxi Que bruxo foi isso Em relação Tipo Ao pêndulo mesmo Eu lembro De ter pego Acho que Na sala Tá ligado Tipo Ter pego aonde Aqui na sala principal Aqui Por aqui Eu peguei Tá ligado Daí eu tinha que levar Aqui pra sala De estar Daí ele me deu Uma cabeça já No pêndulo Isso A primeira cabeça Eu já peguei Que foi Aí no pêndulo mesmo Onde você tá falando Aqui ó Já tenho duas Só falta a última Literalmente a última Mano Tem alguma coisa A última Ó Quando eu aperto Aqui no inventário Ali Ali No canto esquerdo Eu tô falando Obtenha três cabeças E vá para o quintal Obtenha a cabeça canina Na sala de dissecação A sala de dissecação É lá embaixo Só que pra isso Eu preciso Dar a chave Tipo assim Eu já revirei o jogo todo Eu não achei nenhuma chave Tá ligado Aqui é uma foto Não tem nada atrás Ah tem Aqui Não dá pra abrir É o mesmo símbolo De lá de baixo Que é a porta Da cobra Tá Outra Outra chave de cobra Lá Aqui na esquerdinha A gente já foi Aqui Aqui a sala Da vovó A gente já leu as coisas Já abriu tudo aqui Aqui a gente já revirou tudo Ou não Não sim Ah é Aqui a gente já foi Aqui tá limpo também O banheiro Mano Mano Eu já vi lá Acho que Três ou quatro vezes Se eu tô deixando passar alguma coisa É Aí eu Ah eu sou cego Mano Tipo Mano Não é possível Mano Estranho Tipo Estranho não né Graças a Deus Mas tipo Cadê o véio A véia Simplesmente Sumiram Caralho mano agora Esse jogo me bugou Da hora Agora tá Porra Na sala de dissecação Mano Preciso de duas chaves Né Porque eu tenho dois jeitos de entrar Ou pela chave cobra lá Ou por uma outra chave Que não Não falou onde eu tenho que pegar a chave Só falaram que eu preciso de uma Mas não falou onde eu tenho que pegar Isso que é foda Mano É quinta Mano É a décima Sétima Milésima vez Que eu desço aqui Mano Mano Se alguma coisa Estiver aqui ainda Tipo Na minha frente E eu não tenha percebido Mano Eu sou muito bom Mano E eu tô sentindo Alguma coisa Que tá aqui nessa sala Tipo A única coisa Que não abre é aqui Tá trancada Até aqui na parede Tem um negócio Ó Eu peguei o cara Tentando escapar Não sei o que E tranquei ele No incinerador da esquerda Para não fugir de novo Acabe com ele Quando estiver pronto Você sabe como abrir a porta Né Lembre Três A E uma palma de mão Três A Aqui Palma de mão Mano Não é possível Último palma de mão É isso Três A E uma Palma de mão Três A E uma palma de mão Ai fecha cara Calma Último da direita O da mão Não Já comecei É o último Da Direita Último da direita É o da mão Mano É isso É isso mesmo Último da direita Daí O da mão É o da mão Tipo assim Mano Não é possível Eu sou muito burro Último da direita Que é esse daqui É o Sean Daí O da mão ali E seria esse daqui William William É então Esse Esse Aquele dele não tem nome Tá mara Aqui o nome Calma 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 Ah Peguei a visão Porra É isso mesmo Caralho Que burro Não Vamos 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 O que é isso? Vai tio, não aparece não? Caraca, mano. Pô, fui muito burro agora. Aqui, ó. 3A, mano. Ah, é que eu tava vendo... Eu tava vendo aqui, tá ligado? E o único dela tava aqui. Nice, nice. Nossa, ainda bem que você falou, pô. Porra, senão eu ia ficar aqui o dia todo. Ou não, né? Eu ia ver um vídeo no YouTube. E o Tops. Ó, mas o bichão morreu. Não viu o corpo dele aqui? Estranho. Ó, não tenho cura, não? É. Você acha que eu ia ter cura, né? Porra, mano. Não, 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 não. Eu vou encontrar você e eu vou fazer ele sofrer. Você, meu amigo. Que merda, mano. Agora tá com ele, o bagulho. Só isso que tem aqui, literalmente. Só. O jogo tá dando cura agora. Aí as coisas. Tá foda aqui, tipo... Eu não tenho coisa, né? Pra combinar aqui. Vou usar essa daqui só pra melhorar a vida. O restinho de vida que eu tenho. Vamos pra fight, né? Pô, com certeza eu vou ter que lutar com ele, mano. Dá pra eu vir por aqui, não? Dá mesmo. Ah, eu não devia ter usado. Olha ele aqui. Ódio. Eu não devia ter usado, mano. Aquele... Que isso? Caralho, parceiro. Caralho, parceiro. Que isso? Oxi. Tá, eu vi que tinha uma animação pra... Pra cá. Opa. Ele sabe que eu tô aqui, né? Ele amarrou aqui? Pô, só precisava de vida, mano. Aqui, ó. Mano, já que eu não tenho vida, mano... Vou gastar em bala. Pô, mano. Mano, eu tô ligado que ele vai aparecer assim que eu encostar nisso. Sabia. Porra, eu caí lá embaixo. Você não tá indo embora. Oxi, não tô... Mano, eu apertei pra tirar duas vezes e não foi, mano. Tá, calma. Calma que ele tá atrás de mim. Ó, ali tem um negócio. Porra, ele não vai... Caralho, ele tá esperando eu atirar aí. Tá. Tá, tomou uma aqui. Tomou mais uma. Irmão, ele não morre. Aí, Chico, pera aí. As minhas balas estão acabando. Tá, calma. Vai, vai, vai. Tá. Aí, Chico, na moral, cadê você? Vai, cara. Ah, na moral, né? Pra quem apelar, né? Fudeu. Olha isso. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, agora vai ficar a hora. Corta ele no meio. Nossa, eu tomei agora. Nice. Ele nunca vai cortar isso daqui no meio. Nice. Protege, protege. Você vai pegar agora! Pô, mas aí é foda, mano. Pior que o meu carinha não corre, tá ligado? Tomei. Morri. Mano, não é possível, calma. Mano, é eu e ele, mano, ali. Pô, será que é mais safe eu ficar na... Ao invés de ficar na pistola, eu vou ficar na... Na motosserra, mano? Ó, deixa eu pegar e já fazer um fluido. Deixa eu guardar ali. Porque ali tem animação ali de eu ir pro... Se ela for... Mano, eu preciso, mano. Caralho, de verdade. Aqui o fluido, certo? Daí aqui eu já consigo fazer uma... Aqui, ó. Isso. Nice. Calma, deixa eu ver um negócio aqui. Pô, eu me esqueci de... Aqui... Aqui já tá no máximo, né? Roda. Observação de câmera. Não, calma. Acho que esse aqui... De boa, de boa. Mano, eu vou ficar na motosserra, mano. Mano, eu vou ficar na motosserra. Onde que tinha? Aqui eu já... Aqui já é pro fight, né? Aqui embaixo tinha alguma coisa, não tinha? Ou não? Tinha pólvora. Tá. Eu ainda tenho um bolo de doce? Tenho. Desculpa. Meu Deus, meu Deus do céu, aqui tem fluido, não tem? Pô, o que acontece, eu botei nisso daqui, nele né, no caso, ajuda, ajuda sim, da hora ele muda, essa combinação. E aí, tomei. Mano, ele não bate não? Ele só me joga, é isso? Ele não faz merda nenhuma. Olha, 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 olha a movimentação do cara. Não bate não, não bate não, né? Não bate não, né? Meu Deus do céu. Tá. 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 Eui virá, mano. Boa oi calma calma batido mas eu só não bateu aqui ó um bateu o caralho esse bagulho ficar tampando a cara dele mano bicho esperto bateu e eu oi 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 defende pode bem cara Tomei 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 Ah, eu morri. Caralho, eu não pensei que tinha... Filha da... Caralho, mano, que jogo difícil da... Tá, defendi a primeira? Aqui eu vou de vez, não vou nada. Sai, 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 não, cara. Porra. Olha, é muito apelão, tio. Dinheiro. Dinheiro. Inferno. Dinheiro. Oh, on will go. Oh, oh... It's time to die. Um, ah, uh, uh, oh, 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 oh.